Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho gravar mais uma aula pra vocês sobre o meu baile. Dessa vez eu tô com o Band Labs aqui pra vocês, né? Bem bacana aqui, como vocês podem ver, olha só que legal, né? Eu tô aqui com ele aberto e eu tô criando um beat aqui, tá? Eu vou tocar aqui um pouquinho pra vocês poderem ouvirem aí, dá uma sacada só. Olha que legal. Observa que ele criou já o loop reto pra mim aqui dentro, né? Como vocês podem ver, olha só, ele já tá marcado aqui, tá? Então é bem bacana isso daqui. Como que eu faço isso daí, Em? Você vai vir aqui nesse mais, clica. Vem aqui, ó, Band Labs Souds. Clica nele, tem que ter internet, tá, pessoal? Olha só. Aí você vai vir aqui, no meu caso já favoritei, né? Aí eu vou vir aqui, ó, num pack que eu achei bem bacana. Aí eu quero agora colocar, tipo, vamos lá. É, eu quero colocar aqui um synth. Não, não, não. Vou colocar aqui uns contrabaixos, vai. Vamos ouvir aqui, ó, olha só. Vou usar ele. Eu clico aqui nesse mais. Vou querer essa daqui mesmo. E aí, ó, olha só. E aí, ó.